Tudo começará quando ela e Amadeu resolverem, mais uma vez, selar a paz entre os Ramirez e os Mateus. O advogado, então, dirá eis que Chiclete precisa buscar Adão no Espírito Santo e levá-lo a São Paulo para que eles façam o pacto. A reunião das famílias acontecerá na fábrica de bolos. Rael e Amadeu, os Mateus, se juntarão a Chiclete, Maria da Paz, Adão, Mão Santa e Evelina, os Ramirez. Todos colocarão suas armas sobre uma mesa e prometerão dar fim à guerra. Porém, Adão se recusará e apontará o revólver para o pai de Josiane. Eu acabo com você, que é o chefe dos Mateus. E depois com esse aqui, que é seu sobrinho. Já rezou, Amadeu? Se não rezou, pede depressa perdão dos seus pecados, porque agora que você vai partir. Muito nervoso, Adão passará mal, mas chegará a disparar. Contudo, errará o tiro e, em seguida, morrerá devido a um ataque cardíaco. Minha gente, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Aperte o sininho para assistir aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos das novelas. O vídeo chegou ao final. Um beijo no coração. Fui.